Como está? Muitas pessoas têm se queixado de que o seu intestino, o funcionamento dele mudou depois que pegou o coronavírus, o covid. É sobre esse assunto que nós iremos abordar neste interessante vídeo. Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloprotologista, eu sou especialista cirurgião das doenças do intestino, do reto e do ânus e eu queria te fazer um pedido de início para você dar um like, curtir esse vídeo. Isso é extremamente importante para o fortalecimento do canal e para nós podermos alcançar mais pessoas com o teu like. E a outra coisa que eu tenho observado que muitas pessoas gostam dos nossos vídeos, mas não são inscritos no canal. É um prazer ter você conosco no Planeta Intestino. Clica aqui embaixo onde diz inscrever-se, é totalmente gratuito. Clica no sininho para ativar e você vai ser avisado que nós estamos com publicações atualizadas. E outro detalhe, lá no Instagram existe o nosso canal que é dr.fernandolemos, dr.fernandolemos, que nós trazemos publicações diferentes do que nós trazemos aqui no YouTube. Lá eu falo sobre cirurgias de pacientes meus, sobre outros assuntos muito interessantes do dia a dia. Vá lá, faça parte também do nosso Instagram. Pessoal, na verdade, o que eu vou falar aqui tudo é com comprovação científica. nada do que nós falamos no Planeta Intestino é achismo do Dr. Fernando Lemos. Por mais que eu tenha experiência de mais de 20 anos com a coloproctologia, eu não tenho coragem e nem mesmo uma tranquilidade de trazer coisas, olha, da minha experiência, do meu consultório, por maior que ela seja. E eu garanto para vocês que nós atendemos pessoas do Brasil e do mundo todo. Mas como eu sei que você vai compartilhar esse vídeo, clica onde dizem compartilhar para alcançar amigos, familiares, o que eu estou trazendo aqui é algo que você pode ter uma tranquilidade para repassar. Na verdade, teve uma conferência anual de um famoso periódico da Digestive Disease que chegou a algumas conclusões. Olha só que interessante, que entre 18% a 20% das pessoas que pegaram o Covid, independente se é o primeiro Covid, que agora estão chamando de Covid do selvagem, independente se é Delta, se é Omicron, se essas outras variantes, BV, que estão descobrindo e citando, até 18% a 20% das pessoas ficam com alguma polievacuação com diarreia após este contato com o Covid. Vocês podem dizer, mas 18% a 20% é uma taxa alta, é muito alta. De cada 100 pacientes, 20% vão permanecer com diarreia ou com polievacuação, que é defecando várias vezes ao longo do dia. Isso é uma taxa alarmante, que inclusive essa conferência anual chamou a atenção para os especialistas começarem a abrir os dois olhos e levar a sério o que os pacientes estão dizendo. Outra coisa que eu quero ter dizendo é o início desse vídeo. Sempre os nossos vídeos, eu nunca induzo para você ouvir, seguir, só que eu estou dizendo não procurar um médico. Você tem que ir num especialista. Você que está, por exemplo, com essa diarreia persistente, que logo eu vou dizer a data, você tem que ir num médico. Não é para ouvir as minhas orientações aqui e ficar só nisso aqui. Esses vídeos eles não substituem em nada, em nunca, a consulta com o seu médico e principalmente com um especialista. Pessoal, olha só, quem pegou covid, até 14 dias ter diarreia é normal? Totalmente normal. Os coloprotologistas, nós consideramos assim, que a pessoa que passou de 30 dias com diarreia é considerada uma diarreia crônica. Então olha só os números. Até 14 dias ter diarreia, quem teve covid, é normal. Nós consideramos diarreia crônica quando passa de 30 dias. Mas para o covid, nós consideramos como persistência de diarreia pessoa que já está com 3 meses com polioevacuação e com diarreia. Muitos pacientes, muitas pessoas ao redor do mundo que têm contactado conosco a partir do palito indestino, têm de doutor, eu estou já há 6 meses com diarreia. Eu estou há 90 dias com diarreia, depois que eu peguei o covid, e não melhora com nada, ok? Então, para nós considerarmos diarreia persistente pós-covid, é a diarreia que já chega em 90 dias, no terceiro mês. Aí as coisas têm que começar a serem investigadas, ok? Nós sabemos que acontece tudo isso por causa da disbiose que acontece no intestino. A disbiose, você sabe que é aquela desregulação entre as bactérias boas que nós temos para nos proteger, a nossa microbiota intestinal, ou o termo mais popular, a flora intestinal, que elas são bactérias aliadas, bactérias amigas, que elas têm que estar altas, e as bactérias ruins têm que estar baixas. E, na verdade, quando acontece essa inversão, nós chamamos de disbiose. E com o covid acontece a disbiose. Eu já citei num outro vídeo que nós temos uma microbiota também no pulmão, que é pouco falado, que, na verdade, protege sobre infecções respiratórias. E nós sabemos que o contato desse covid no intestino acontece essa disbiose, acontece uma coisa que nós chamamos de aumenta a permeabilidade intestinal, que as células, que os enteróscitos, em vez de serem bem unidos, começam a ficar um pouquinho afastados, e ali pode penetrar patógenos, pode penetrar corpo estranho, pode penetrar alimentos que eram para ser absorvidos ou excretados, penetra nesse gap, nesse espaço que nós chamamos de intestino permeável. E tudo isso é a causa principal desta diarreia pós-covid. Pessoal, mas agora é o seguinte aqui. O que está sendo falado, que eu creio que é o tópico principal deste vídeo? O que fazer? O que fazer com você que está defecando diferente, está com diarreia, está com polievacuação, já bateu os 90 dias? Primeiro de tudo, pessoa que tem diarreia pós-covid, eu já oriento duas coisas de início. Duas coisas que não vão interferir em nada, não é remédio que eu estou passando aqui, é apenas suplementos. Primeira coisa, eu oriento meu paciente já ao começar com glutamina. Tem algumas glutaminas que agora vem com cúrcuma e vem com vitamina C, que é para ajudar também a parte da imunidade, e ajuda muito nessa parte da permeabilidade intestinal, que eu oriento muito. Eu utilizo assim, pessoal, de 5 a 10 gramas, diluído em 100 a 200 ml de água. Por que de 5 a 10 gramas? Como é que eu vou saber o que usar? Se é uma diarreia muito intensa, eu já começo, pessoal, com 10 gramas da glutamina, em 200 ml de água. Se é uma coisinha leve, 5 gramas com 100 ml de água. Eu gosto muito que a pessoa faça mistura, mexa, e utilize à noite, antes de deitar, que é o melhor horário de utilizar a glutamina. Antes que você pergunte qual glutamina usar, qual marca usar, eu vou passar aqui na descrição do vídeo. Muitas pessoas não sabem o que é a descrição do vídeo. Tem um título embaixo. Embaixo você clica, vai abrir, tem uma descrição. Ali eu vou passar o nome de algumas glutaminas de confiança, que eu não recebo nada desses laboratórios, mas vou passar algumas de confiança ali para você poder saber quais comprar. Existem outras, mas as que eu percebo mais com meus pacientes vai estar embaixo na descrição do vídeo. Olha ali. E eu também utilizo, obviamente, probióticos. Existe uma gama gigantesca de probióticos, mas para o Covid eu tenho uma rotina. Eu utilizo lactobacillus raminosos, eu utilizo mais ou menos perto de 10 bilhões de colônias, e eu gosto de utilizar também associado o famoso lactobacillus acidófilos. Eu utilizo mais ou menos entre 2 bilhões a 4 bilhões de lactobacillus acidófilos, também dependendo da sintomatologia. Cuidado que eu tenho visto médicos, nutricionistas orientando utilizar bifidobacterium lactis. Não é recomendado, porque isso aqui pode fazer aumentar a diarreia. Não acha que qualquer tipo de probiótico serve. Não serve. Então eu utilizo essa mistura, esse shot de raminosos com os acidófilos. Isso aí começou com diarreia, nos primeiros dias eu já oriento para todos os meus pacientes, e até poder fazer uma investigação, que nós vamos começar agora a falar, eu digo para o paciente continuar utilizando. Não para com a glutamina, e não para, em hipótese alguma, com esses probióticos. Então isso aí é algo obrigatório, algo que eu ensinei com a não. Mas assim pessoal, bateu 3 meses de diarreia, eu oriento para os meus pacientes duas coisas. Faça uma colonoscopia. Vá no seu coloprotologista, conversa com ele, e faça uma colonoscopia. Analisa o teu intestino grosso, e a parte final do intestino delgado, e eu quero passar uma coisa para vocês aqui em primeira mão. Então, eu já estou catalogando esses pacientes, eu estou com muitos pacientes que estão apresentando uma inflamação na parte final do intestino delgado, no hílio, uma ileite terminal pós-Covid, e que continua com diarreia. Muitas vezes essas inflamações do intestino delgado, nós já pensamos, o coloprotologista que faz videocolonoscopia, é Crohn, é Crohn. Mas muitas vezes não é. É alguma ileite inespecífica, causada pelo contato deste Covid. Isso aqui é algo que vocês não vão ver em rede social. É uma observação minha, eu não estou afirmando isso, mas eu já estou catalogando uma série de pacientes que eu tenho analisado, e tenho descoberto esta inflamação no hílio. Então eu sugiro uma colonoscopia, quem está com diarreia persistente, após três meses do Covid. Outra coisa que esse periódico da Digestive Disease citou, é que o Covid está sendo um gatilho para a síndrome do intestino irritável. Como se ele fosse o fósforo que liga o fogo para a pessoa desenvolver uma síndrome do intestino irritável. Que são pessoas que investigam, fazem exames, fazem colonoscopia, e não tem doença nenhuma. só que isso aí alterou uma série de coisas. Sistema nervoso central, e nós sabemos que através do nervo vago, que tem essa comunicação desse nervo do cérebro com a parte digestiva, e nós sabemos que todas as nossas ansiedades, nossos medos, nossas preocupações, nossa imunidade baixa, desemboca tudo no nosso intestino. Por isso nós dizemos que o intestino ele é o segundo cérebro. Então tem pessoas que estão desencadeando o intestino irritável pós-Covid. Também tem que ser diagnosticado através de exames e com o teu especialista. E um outro exame que eu estou pedindo também de rotina para os meus pacientes que estão passando do terceiro mês com polievacuação ou com diarreia. É um teste respiratório que você sopra. É um teste respiratório de expiração do hidrogênio. O que é isso? É para diagnosticar uma coisa que tem uma sigla, tem em inglês chamado SIBO. S-I-B-O. Que é a síndrome do hipercrescimento bacteriano do intestino delgado. O intestino delgado tem bactérias, mas na verdade tem as suas bactérias específicas. Quando tem um crescimento de bactérias diferentes, patógenas, a pessoa pode ter diarreia, dor abdominal, gases polievacuação por causa desse hipercrescimento. Então, resumindo, passou de três meses com polievacuação, com diarreia, mudou o teu intestino, colonoscopia e o teste respiratório da expiração do hidrogênio. Ok? Viste só, digamos que o paciente tenha uma ileite, o tratamento é um. Digamos que seja uma síndrome do intestino irritável, o tratamento é outro. Digamos que confirme de positivo o teste da expiração do hidrogênio. É outro, eu tenho que usar antibiótico, eu vou ter que usar flagil, eu vou ter que utilizar cipro, eu vou ter que utilizar um probiótico, eu já estou utilizando. O tratamento é distinto. Então, não fique no achismo, procure um especialista e você que está com mais de 90 dias com diarreia, faça exames. É orientação minha. Doutor Fernando Lemos do Planeta Intestino. Só que você que começou já com diarreia nos primeiros dias pós-Covid, comece com a glutamina, minha orientação, e comece com probióticos, minha orientação. Lembra que aqui na descrição do vídeo eu vou deixar umas dicas de glutaminas confiáveis. Não esqueça, compartilhe esse vídeo. Nós temos que alcançar o mundo com esse vídeo. Dê um like, o teu like é importantíssimo. Vamos tentar bater um like, perdão, um recorde de likes nesse vídeo. E também se inscreva no canal. É um prazer ter você aqui conosco e eu te espero num próximo vídeo e lá no Instagram dr.fernandolemos. Abraço a todos!